Bom, você bem sabe da minha paixão pelo balé. Inclusive, eu quero receber agora a diretora e coreógrafa que começou muito cedo no balé. Com seis aninhos de idade, hoje ela já tem dez. E hoje se tornou referência no nosso país. Imagina, olha o currículo da menininha, formada pela Royal Academy de Londres, pela Escola Municipal de Bailar de São Paulo. Ela é uma das brasileiras a remontar o quebra-nozes, além de fundadora de sua prestigiada Escola Técnica, que é a Companhia Paulista de Dança. E ela é muito linda. Boa noite, Adriana Saf. Vem cá, meu amor. Olha que coisa mais bonitinha. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Você está na sua casa, sente-se. Esse é só uma lembrancinha para você, uns DVDs de balé. Ganha-se pouco, mas é muito divertido. Aqui, que beleza. Obrigado, querida. Fica à vontade. Amor meu, estou doido para ver isso aqui. Eu botei uma tela agora em casa de... Sem polegada. Gisele Lago. Gisele Lago, o que mais? Gisele Lago. Ótimo, já está bom demais. Está bom demais. Mandana, uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, você completa, segundo a minha ficha, 31 anos de carreira. E nós estamos falando aqui do quebra-nozes, né? Que você é uma das poucas diretoras brasileiras a montar um repertório completo do Lago dos Cisnes, inclusive. Os ratos de balé, como é o meu caso, acabam sabendo de tudo, né? O que a montagem dessa magnitude representa para a sua carreira? Bom, imagina, montar o Lago dos Cisnes, né? Para quem trabalha com dança clássica, a importância disso é imensa e um grande desafio. Porque eu acredito que é o repertório mais de excelência técnica que tem. Então, o que me deu coragem de montar o Lago dos Cisnes foi que eu levei o grupo do Avançado para o Festival de Dança de Joinville, que é o maior festival de dança do mundo, segundo o Guinness Book. E lá a gente foi premiado com o primeiro lugar e mais o melhor grupo do festival, 2014. E os jurados, assim, excelentes, jurados brasileiros, né? Me deram esse prêmio, o prêmio de melhor grupo. Então, eu falei, não, agora eu vou criar coragem de fazer a produção do Lago. Meu Deus, você é insuportável. Bom, e a ideia para esse projeto social que você contou para mim, nos bastidores, inclusive, que é fazendo arte na ponta dos pés. Achei que é tão bonito isso. Conta, conta. Ah, é... Desde sempre, a gente sabe a necessidade que é... A dança clássica é uma arte caríssima no Brasil, muito pouco valorizada, né? E muito pouco difundida. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui. É, no amor de Deus. De ter... Olha, olha o teu projeto, olha que coisa linda. Do respeito que você dá na nossa dança, na nossa área. Não, não agradeça, porque eu já falei contigo, inclusive, em off. Não tenho culpa de ser apaixonado por galera. Eu agradeço muito, porque não são todos os grandes apresentadores que oferecem para a gente, os grandes artistas que oferecem para a gente esse espaço. O senhor falou que sou grande. É muito grande, sim. Pelo amor de Deus. Então, aí a gente vê a necessidade dos bailarinos, assim, excelência técnica, talento, que não conseguiam dar continuidade, porque é muito caro e é muito difícil. Então, a gente oferece para eles moradia em São Paulo, que é uma cidade caríssima. Caríssima, sem dúvida. E tudo que eles precisam, além de alimentação, moradia, malha, sapatilha, quando vai viajar, como foram para a Lusana e vão com tudo pago e tudo mais. E realmente é um projeto corajoso, que a gente realiza na ponta dos pés e das mãos também, porque a gente não tem um patrocínio do projeto, mas é feito com muito, muito amor. Os meninos moram, a gente tem dois apartamentos desse projeto e 12 bailarinos meninos e 4 meninas hoje no projeto. Então, no curso de férias, a gente faz uma audição e aí enxerga os talentos que podem ter a oportunidade de ter esse ensino, de ter o estudo e amanhã depois, hoje já tem vários, no Jofa, em Chicago, tem fora do Brasil, em Nova York mesmo, na companhia da Gelsey, bailarinos que foram do projeto. Você sabe que, eu conversando contigo, eu vi que você não tem aquela síndrome que existe com quem prepara, com quem faz, com quem cria. É a história nossa com os filhos, né? Você cria com todo carinho, aquela coisa, educa e tal. De repente, eles vão embora para Nova Zelândia. Pois é. E os teus meninos também fazem isso. Você estava me falando, inclusive, do Thales e do Marcelo, né? Que fazem parte, inclusive, do projeto social. Foram representar o Brasil, imagina só, no Prix de Lausanne. Uma coisa simples lá na Suíça, né? Essa é uma das competições que eu sei das mais difíceis do mundo. Como é que eles se saíram? Foram ótimas, maravilhosas, uma experiência maravilhosa. Só tem 60 bailarinos no mundo. É muito selecionado esse festival. Eles passaram através de uma aula que eu preparei para eles. Enviamos um vídeo. E só cinco brasileiros. Desses cinco brasileiros, os dois meninos meus. Então, é um orgulho, uma honra ter participado. A gente fica junto deles o tempo todo lá. É uma experiência incrível. Só que os caras pegam, né? Ah, sim. E tem lá os grandes diretores, né? Pegam os meninos. O Marcelo está indo agora para Hamburgo, que é uma das maiores companhias, uma das maiores escolas da Europa. Escola do John Neymar. O John Neymar é super respeitado na Europa. Bom, o John Neymar é considerado... Que tem um grupo de... Um alto patamar. Quatro, três, quatro, né? Exatamente isso. Ele é um deles. E ele recebeu uma bolsa completa, porque ele também não teria condição de morar lá na Alemanha. Ele vai ter tudo, alimentação, moradia. A gente só vai ter a despesa da passagem para ele. Então... Você também foi convidada para representar o Brasil e lá em Nova York, na Suíça, como você falou agora, diversas vezes. Muito bem. Como é que os bailarinos brasileiros são vistos pelos estrangeiros, que na verdade são dominantes, né? No cenário do balé, do balérodito. Sim. Olha, os bailarinos brasileiros, eles são amados fora. Amados. Porque eu acredito que os bailarinos, os nossos brasileiros, eles dançam de qualquer maneira. Então, quando eles têm a oportunidade de dançar, eles dançam com o palco, se tem buraco, se está escorregando, se eles dançam porque eles amam aquilo e a vida deles é isso. E fora do Brasil, a estrutura é muito maior. Então, os nossos brasileiros, eles entram e fazem. Não importa como, nem quando, nem se tem estrutura para isso ou não. Eles entram e acontecem. Então, eles são muito amados. Eu já estive em vários lugares do mundo, assistindo dança e tudo mais, e cada companhia que a gente vê tem um brasileiro e geralmente eles têm um destaque imenso na arte. Você vê o Tiago Soares, né? No Royal e diversos brasileiros. Cada companhia, pode ser um lugarzinho pequenininho, tem lá um brasileiro. Porque, infelizmente, no nosso país não é tão valorizado ainda. Eu acredito que vai mudar. Eu acredito, eu acredito no Brasil. Eu torço para que isso aconteça. Nós estamos falando agora, nós falamos do Royal, que é uma das mais importantes companhias de bailarino do planeta. Tiago está lá. Primeiro bailarino. Primeiro bailarino do, meu Deus, do Royal. Quer dizer, não dá para acreditar em uma coisa dessa, que aqui no nosso país nunca, a administração nenhuma priorizou a cultura. Não. Eu diria até a informação, nem a informação. A cultura é subsequente. Resultado, todos aqueles, os grandes atletas, os grandes músicos, os grandes bailarinos, vão embora, porque não tem espaço aqui. E você sabe que os brasileiros, eles gostam da dança. Se fosse mais difundida, quando eu monto o repertório completo, a gente vê seis sessões lotadas. As pessoas amam mesmo. Já tive oportunidade de dançar na Praça da República, naquela virada cultural, e levar a Esmeralda, Grampa Dedê. E aí, às vezes, aquele mendigo lá da rua, deitadinho, levanta, assiste, e está com lágrima nos olhos. Porque não tem oportunidade. Se emociona. Ele não tem oportunidade, não tem acesso. Vê como lota o Ibirapuera, quando vem um concerto complicado, quando vem um Wagner, quando vem, sei lá, eu vi, tem uma tamborosa lá. Música clássica mexe com a emoção. Mexe com a emoção, claro. Os caras fizeram um concerto de Mahler. É, enfim. Agora, eu queria só saber do seguinte. Eu poderia ver os meninos dançando? Vamos ver, é um prazer. Então, primeiro o Thalisson, que já está aqui, bonitão. Thalisson Nascimento vai dançar o solo for Diego, que é o Contemporâneo. Eles têm que dançar dois lá, Repertório e Contemporâneo. Ele vai fazer o Contemporâneo para a gente. Levantamento de perna desse menino é uma coisa absurda. Música 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 São coreografias obrigatórias Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti